Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim aqui relatar o meu segundo mês, né? Fazem dois meses que eu parei de tomar anticoncepcional. Eu tô amando gravar esse vídeo pra vocês, sério, eu tô achando muito legal, sabe? Porque daí eu fico prestando atenção no que tá acontecendo com o meu corpo. Se você também tá gostando, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo, chegou por aqui por esse vídeo, se inscreve aqui embaixo pra você poder acompanhar. Pretendo fazer por um bom tempo, a não ser que eu tenha que voltar a tomar, sei lá, por alguma questão. Então assim, fazem mais ou menos dois meses, né, que eu parei. E eu já relatei algumas coisas no primeiro mês. O que eu falei do primeiro mês, eu não vou repetir aqui, tá bom? Mas tiveram várias mudanças. Eu tô ficando impressionada, como que um hormônio pode mudar tanto o nosso organismo? Eu não imaginava. Eu sabia, né, que mudava, mas como eu tomava desde os 14 anos e eu tenho 26, eu não achava assim que eram grandes coisas. E é. A começar pela minha pele. Eu sempre tive pele seca, minha pele sempre foi seca, eu não tinha nenhuma espinha, nenhum cravo, nada. Assim, ressecava. Vocês sabem, né, vocês que me acompanham. Era muito seca. E aí, esse último mês, minha pele começou a ficar, não diria que oleosa, mas começou a ficar mais normal. Não acho que é oleosa, porque não é aquela coisa que eu preciso ficar, eu vejo, minha pele tá brilhando muito ao longo do dia. Mas hoje em dia, minha pele tem um vício. Inclusive, vocês que me seguem no Instagram até já repararam, já me falaram disso nos stories. Minha pele tem um vício que não tinha antes. Minha pele era totalmente opaca. E eu reparo que tem alguma época do mês, que eu acho que seria na TPM, mas calma aí que eu já vou falar sobre isso, que surgem uma espinha ou outra, que normalmente é mais interna. E assim, nada que me incomode. E o mais engraçado é que some muito rápido a espinha. Tipo, eu tô num dia com uma espinha e no outro dia eu acordo e não tem mais nada. Não sei. E eu acho que ela tá, assim, com os poros um pouquinho maiores aqui. Mas é isso. Sinto que tá definitivamente seca, ela não tá mais. Quando eu tava lá no Canadá, que o clima é muito úmido, muito calor, tava lá e muito úmido, eu sentia necessidade, eu sentia, sabe, minha pele meio brilhando e eu queria ficar lavando. Aqui na minha cidade, que o clima é muito seco, apesar de ser calor, é muito seco, já não sinto essa necessidade de ficar lavando o rosto, tal. Não sinto que minha pele fica brilhando muito. E o que aconteceu também? O meu cabelo, meu cabelo sim, está oleoso. Sem brincadeira que antes, eu conseguia ficar uns 4, 5 dias sem lavar o cabelo fácil. Nunca, nunca meu cabelo ficava com aspecto oleoso. Hoje em dia eu sinto a necessidade de lavar todo dia. Ficou muito oleoso o meu cabelo, muito. E outra coisa que eu já falei em outro vídeo, mas que, assim, preciso frisar, porque eu acho que é o motivo que tá mais me incomodando, pra mim é o pior ponto, é que meu cabelo tá caindo muito, gente. Mas, assim, é desesperador. Por favor, juro, eu tô fazendo tratamento, né, com o meu médico do cabelo, tudo, e eu vou na minha endócrina, inclusive amanhã, né, depois que eu tô gravando esse vídeo, pra ver se tá com algum hormônio desregulado. Porque eu fui no meu ginecologista, e ele falou que eu tenho ovário policístico. Eu sabia disso, porque quando eu comecei a tomar lá no começo, foi por causa disso. Mas, assim, eu não sei, porque eu pesquiso, né, sobre as coisas muito, quando eu vejo que eu tenho. E ele me mostrou mesmo que tem vários cistozinhos no meu ovário. Tanto que eu não estou menstruando, eu menstruei mês passado muito pouco, e esse mês era pra ter vindo já a menstruação e não veio também. Então, assim, eu tô com esse problema. Ele falou que se eu não continuar menstruando, se continuar desse jeito, pode ser que eu tenha que voltar a tomar, né? Ele me deu a alternativa de voltar a tomar. Mas eu não queria muito, sabe? Eu vou ver amanhã com a minha endócrina, o que eu posso fazer em relação a isso. Porque a única coisa que tá me incomodando é isso, a menstruação irregular, que eu não tô nem sabendo se vai vir, se não vai, como é que tá. E outra coisa é meu cabelo, porque se continuar desse jeito, eu não tô exagerando quando eu falo que eu vou ficar careca. Eu sei que não parece no vídeo, mas é porque, gente, disfarça, truques e tal. Eu vou gravar um vídeo sobre o cabelo específico assim que eu conseguir uma melhora. Porque eu também não quero chegar, sentar aqui e ficar chorando as pitangas, falar, gente, vou ficar careca, vou raspar a minha cabeça, porque o que vai ajudar as pessoas que estão passando pelo mesmo problema? Nada. Elas só vão ficar mais esperadas. Então, assim que eu conseguir ver se dá uma melhorada a isso, eu gravo o vídeo, tá? E aí, os únicos motivos que me fariam voltar a tomar o anticoncepcional seriam esses dois, o meu cabelo e a menstruação, os cistos, né, e tal, que falam que não é muito bom. E o que eu sinto também, que eu não sei se tem a ver com o anticoncepcional ou não, mas é que meio que antes de eu menstruar, eu fico com mais dor nas costas. Sabe? Porque é muito estranho, porque assim, eu regulo, né, minha menstruação por um aplicativo. E aí tá lá a data que é pra eu menstruar. Mesmo eu não menstruando, parece que eu estou sentindo a TPM, entendeu? Então isso tá muito estranho. Às vezes eu sinto uma coliquinha e tal, mas eu não menstruo. Não menstruei ainda, né? Então assim, sei lá. Uma coisa que vocês repararam muito, que todo mundo que convive comigo, que me conhece pessoalmente, reparou muito, foi a minha perna. Eu sempre fui magrinha, sempre fui. Só que eu tinha uma perna grossa, até que grossa. Eu tinha um pouco de celulite, tipo, em cima do joelho, sabe? E atrás da perna. Eu sempre tive muito inchaço. Eu era assim, independente da época do mês, se apertasse o motor nozelo, doía. Sempre. Gente, minha perna afinou num grau que, assim, parece zoeira. É impressionante. Todo mundo reparou. Parece que, tipo, eu emagreci muito. Mas não é que eu emagreci muito. É que a minha perna afinou muito. O que me vem a perceber é que, na verdade, eu acho que era tudo inchaço, sabe? O que eu tinha era tudo inchaço. Por isso que minha perna era um pouco mais grossa. Isso é muito bom, porque eu sinto muito menos dor na perna. Mas, em compensação, o meu peito também diminuiu bastante, assim. Eu achei que deu uma boa murchada no meu peito. Que também era inchaço. Nada que me incomode. Eu não tenho silicone nem nada. Mas, assim, deu uma diminuída. Acho que diminuiu aí um tamanho de sutiã, pra falar a verdade. E as celulites sumiram. Simplesmente, assim, não tem mais celulite. Sumiu, sei lá, 90% do que eu tinha. Eu nunca tive muito, mas agora eu não tenho nada. E duas coisas que eu sinto muita diferença é que eu não tô sentindo mais muito enjoo durante o dia. E eu me sinto muito. Esse é o principal motivo que eu não queria voltar a tomar. Porque eu me sinto muito mais disposta. Muito mais, sabe? Eu era uma pessoa meio... Ah, sei lá, meio preguiçosa. Eu não sei explicar, gente. Agora, eu me sinto mais disposta. Mais com vontade de fazer as coisas. Mais, sabe? Mais viva, parece. E eu já tinha visto algumas meninas falando isso. Que parece que, sei lá, quando eu sou anticoncepcional, você fica um pouco mais apática do que você realmente é. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho muitas... Eu mudo muito mais de humor. Meu humor tá muito mais inconstante. Então, tô tendo que lidar com isso. Tipo, tem dias que do nada, às vezes, me bate ali um desânimo, sabe? Eu tô gostando muito mais porque, realmente, essa parte do... Dá pra perceber até pelo canal. Eu tô muito mais dedicada. Parece que eu consigo fazer mais as coisas que eu quero fazer. Eu tenho mais disposição. E é libido, cara. Isso é uma coisa que vocês me perguntaram muito. Eu nunca tive muito problema com libido. Nunca foi uma coisa assim que, ah... Que eu achava que, sei lá, minha libido sempre foi normal. Mas, depois que eu parei de tomar, eu achei que tá normal pra mais, sabe? Tipo, deu uma melhorada. Isso eu já imaginava. Porque todo mundo fala que melhora muito mesmo. Achei que melhorou, realmente. Então, assim, se for pesar, por enquanto, os prós e os contras, eu não queria voltar a tomar. Não queria. Porque, além do que essas coisas de oleosidade e tal, minhas amigas que já pararam falaram que regula com o tempo. Muita gente me falou também. Vocês me falaram nos comentários que isso vai regularizando. Mas eu tô muito preocupada com o meu cabelo. Eu tô com muita falha no cabelo. Ele tá caindo muito. Eu vou mostrar pra vocês o tanto que tá caindo no banho. Agora já deu uma diminuída. Mas ele tá caindo desse tanto desde que eu parei de tomar. Então, eu acho que só pode ser isso, sabe? Sempre tive problema com queda. Então, às vezes, eu acho que, como o anticoncepcional é um hormônio feminino, o que faz, normalmente, cair o cabelo é muita testosterona, muito hormônio masculino. Mais ou menos isso, tá? Falando bem grossamente, assim. Então, aí eu parei de tomar o anticoncepcional meio que segurava meu cabelo. E aí, tá caindo, assim, absurdo. Mas, como eu tô fazendo tratamento, meu cabelo está crescendo também. Então, as falhas já estão sendo um pouquinho cobertas. Então, esse seria o maior motivo. E o motivo dos cistos no ovário, que daí talvez o meu geocolorista fale pra eu voltar a tomar. Mas eu realmente quero achar outras alternativas. Se você tem esse problema e tem alguma outra alternativa pra isso, eu sei que exercício físico e alimentação melhora muito. Já estou fazendo os dois. Voltei a fazer exercício e estou me alimentando direitinho com uma nutricionista. Então, talvez isso melhore. Assim, mas se você souber alguma maneira de deixar a minha situação mais regulada, tentar eliminar esses cistos e tal, me conta aqui e me conta a experiência de vocês. Como que tá sendo parar o anticoncepcional? Como que foi, se já faz tempo que você parou? Sabe? Porque isso é o que mais me ajuda a continuar. Porque às vezes me bate o desespero, que eu vejo tanto de cabelo que tá caindo em todo lugar, e eu falo, meu Deus, eu preciso voltar a tomar. Entendeu? Me bate o desespero, assim, real. Ah, acho que é isso, né? Acho que essas foram as alterações principais. Achei também que no primeiro mês eu tava tendo mais oscilação de humor. Agora eu achei que tá bem mais estabilizado. Bem mais. O primeiro mês foi, assim, um pouco tenso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!